Após experimentar um copo desse suco, você não vai querer que ele saia da sua vida. Hoje vamos falar de um suco muito bom para melhorar vários desconfortos da nossa saúde. Vamos precisar de apenas dois ingredientes simples e baratos. Então você pode fazer a hora que quiser e sempre que tiver vontade. Por isso, se você é o tipo de pessoa que cuida da sua saúde de forma natural, você está no lugar certo. Aqui no canal Dicas Verde, postamos dicas diárias de como melhorar a sua saúde através de ingredientes naturais. Por isso, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva apertando no botão vermelho aqui embaixo. Deixe também o seu like e ative o sininho para receber as notificações de quando sai vídeo novo por aqui. Nos comentários você pode dar sugestões de vídeo e deixar a sua opinião também. O primeiro ingrediente que vamos utilizar é o giló. Você gosta de giló? Como costuma consumir ele? Minha mãe ama giló. Sempre gostou de consumir ele junto com frangos e carnes. Eu tinha um pouco de receio, mas depois de aprender tantos benefícios sobre ele, hoje eu consigo comer ele cru. É o melhor jeito, não utilizo ele na minha alimentação. Mas sempre faço esse suco aqui que vou compartilhar com vocês. O giló é considerado um fruto. Embora muitas pessoas pensem que ele é um vegetal. Apesar de possuir um sabor amargo, o giló possui apreciadores em todos os cantos do país. Com um formato arredondado, ele possui uma coloração esverdeada, variando de tons para claros ou até verdes mais escuros. Mas possui muitos nutrientes para melhorar a sua saúde, como cálcio, fósforo e ferro. Agora, vamos partir o giló em rodelinhas para a gente preparar ele para o nosso suco, tá bom? Vamos lá? Devido a sua grande quantidade em fibras, o seu baixo teor de carboidrato, esse fruto pode ajudar a manter o controle da glicemia. Ele também pode ser um coadjuvante no tratamento de anemia, já que ele é rico em ferro. Principalmente para tratar anemia ferropriva, que é por conta da deficiência em ferro. O giló também pode garantir o seu coração mais saudável. Por possuir uma grande quantidade de vitamina B1, a qual age diretamente na regulação de algumas funções cardíacas, Ele possui altas doses de flavonoides, compostos que podem ajudar a diminuir o colesterol ruim e ainda evitar a formação de placas de gordura no sistema circulatório. Graças ao seu sabor amargo, o giló pode aumentar a salivação. Feito isso, ele auxilia na higiene bucal e assim diminui o mau hálito. Proporciona também uma melhor digestão. Esse é um dos benefícios mais conhecidos do giló. Devido ao seu sabor amargo, ele estimula a secreção de suco gástrico, resultando em uma melhor digestão dos alimentos. Ele também proporciona uma sensação de saciedade e garante que não sintamos fome tão rápido após consumir algum alimento. Por ser rico em vitamina A e antioxidantes e magnês, ele ajuda na prevenção de condições graves e degenerativas, por combater os radicais livres. Ele também ajuda a diminuir o risco de desenvolver inflamações. Para fazer esse suco aqui, vamos precisar também da laranja, que vai ser um excelente comprimento junto com o giló, pois também possui muitas propriedades, principalmente muita vitamina C, que junto com um excesso de ferro lá no giló, vai te ajudar muito a combater principalmente a anemia. Vamos descascar a laranja e vamos partir ela em cubos. A casca da laranja você não precisa jogar fora. Com ela você pode fazer o óleo essencial, chá e até mesmo assar ela e comer ela tostada. Ela possui muitas fibras que podem regular principalmente o trânsito intestinal. Se você fizer o uso do óleo essencial, é excelente para massagens. Pode ser aplicado também no cabelo e no rosto, para melhorar o aspecto deles. Ok? Então vamos lá. Descascar e cortar a laranja em cubos, enquanto eu falo dos benefícios da laranja. Tudo bem? Eu já descasquei a laranja para dar uma facilitada, mas eu não tirei essa casca branca dela aqui. Eu tirei apenas a casca laranja, tá? Normalmente as pessoas chamam essa parte aqui de bagaço. Ela também possui muitas propriedades para a nossa saúde, inclusive muita fibra. Então é muito interessante a gente deixar ela na hora que a gente for fazer o nosso suco. Mas se vocês quiserem tirar porque não gosta, não tem problema também, tá bom? E por isso que eu prefiro apenas partir a laranja, para aproveitar essa parte aqui. Mas vocês podem espremer ela, se assim achar melhor, tá bom? A laranja possui propriedades desintoxicantes. Juntamente com a vitamina C, o suco de laranja também é muito elevado em vitamina A, que atua como antioxidante e auxilia na desintoxicação do corpo, aumentando assim as funções renais. A vitamina A tem sido ligada à saúde dos olhos, aumentando o consumo de vitamina A, ela pode ser suficiente para aumentar a capacidade de enxergar melhor à noite e reduzir o risco de desenvolver degeneração macular. O suco de laranja também, ele é muito benéfico para a circulação sanguínea. Outro aspecto poderoso dessa fruta aqui. As frutas cítricas, principalmente a laranja, são consideradas anti-inflamatórias. Por consumir, talvez, uma alta quantidade de açúcar nas refeições e até mesmo gordura, pode causar várias inflamações no corpo. E muitos estudos têm demonstrado que o suco de laranja pode ajudar a inibir essa inflamação e tratar a origem do problema. A laranja também pode ser excelente para a pressão arterial, reduzir os níveis de açúcar no sangue e até prevenir a resistência à insulina. Deixa aqui nos comentários qual você mais gosta, tá bom? Agora que a laranja e o giló já está cortado, vamos pegar um copo de água, tá? Essa água pode ser água de coco também, se você preferir, tá? Vai ficar ainda mais saboroso o seu suco. Se vocês preferirem, pode adoçar agora, antes mesmo de bater. Pode utilizar o mel, a esteve, que é uma folhinha que eu já falei aqui em outros vídeos, que funciona muito bem como adoçante, ou até mesmo o adoçante artificial, tudo bem? Agora eu vou colocar para bater por aproximadamente 5 minutinhos para triturar bem a laranja e sua casca branca, tá bom? Já volto. E o nosso suco já está pronto. Ó, deixando ele bater por bastante tempo, não fica nenhum pedacinho da laranja, tá vendo? Mas se mesmo assim vocês ainda quiserem coar, fica à vontade. O que sobrar na peneira, você pode utilizar para colocar em suas plantinhas ou até mesmo se você gostar de acrescentar frutas no preparo de suas refeições, você pode colocar junto com uma sopa ou até mesmo um ensopado de carne ou frango. Combina muito bem, tá bom? Gosto de tomar esse suco aqui sempre pela manhã, mas você pode também tomar após as refeições. Por ele acelerar bastante na digestão, com certeza vai ser um acompanhamento e tanto. E aí, gostaram da dica de hoje? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final do vídeo, por terem deixado o seu like, e não saia do vídeo antes de compartilhar ele com todos os seus contatos do WhatsApp e os seus amigos e familiares, para incentivar a todo mundo a cuidar da sua saúde da melhor maneira possível. Um grande abraço para todos e tchau!